Música No dia 26 de maio de 1912, nascia o Tupi Futebol Clube. Um clube nascido através de um racha de jogadores do Tupinambás, que insatisfeitos com a reserva, fundaram o Tupi. Nesse ano, o clube comemora 100 anos. Um centenário de muita dedicação, trabalho, luta e amor. Um time que levou o nome de juiz de fora além. Um time que consegue reunir gerações de torcedores por um só amor, desfilando as emoções ao se repetirem as tradições desse passado centenário. Muito prazer! Esse é o Tupi, o galo, o índio. É o coração que bate bem forte em compassada vibração a cada lance, a cada gol. Tupi? Tupi é a união, capaz de reunir milhares de torcedores para assistir dos campeões o campeão. É força viva, é muito mais que uma paixão, centenária por um clube que tem uma torcida invejável, que no silêncio de um instante vibra repentinamente a cada belo lance do time de guerreiros. Ao ver todos os dias o tremular do alvineiro pavilhão, a torcida vibra, torce, canta, empurrando o time avante. Com isso, posso afirmar que o centenário Tupi não tem rivais. Grandes vitórias, que já foram várias, que ficam eternizadas na memória de cada carijó para viver sempre a glória dos imortais. Parabéns, Tupi! Olá, está começando mais um programa meio esportivo. Pelo que você pôde perceber, nós começamos o programa com uma matéria sobre o centenário do Tupi, que será o nosso tema de hoje. A gente conta com a presença em nosso estúdio do presidente do Conselho Deliberativo do Tupi, Geraldo Magela, e dos nossos comentaristas, Fernando Gonçalves e Pedro Brasil. Seu Geraldo, qual foi o fato mais importante do Tupi nesse centenário, nesses 100 anos? É muito difícil você citar, porque quem viveu em 1933 acha que o fato mais importante foi quando o Tupi foi campeão, vice-campeão mineiro. Para eles foi o maior fato. Quem viveu outros títulos, como por exemplo, 48, 48, 48, o Tupi foi campeão de juízo de fora, sem uma única derrota. 48, 49, ele foi campeão invicto. Não perdeu nem. Para aqueles daquela época, esses eram os fatos mais importantes. Então, todos têm uma importância maior ou pouco, maior ou maior. Quando o Tupi foi campeão em juízo de fora, tricampeão, 35, 36 e 37, para aqueles que viveram aquele momento, foi aquele o maior momento. Quando ele voltou a ser tricampeão em 75, em 76, 77, 78, foi outro grande momento. O Tupi viveu grandes momentos. Ressurgiu sempre das cinzas para conquistar os seus melhores triunfos. Quem está vivendo agora esse momento do título brasileiro, para esse torcedor, foi esse o maior momento. Mas quem viveu em 71, que foi campeão mineiro do interior e outros títulos mineiros do interior, foram... Então, o Tupi teve grandes momentos. Grande momento quando construiu o seu estádio, que foi o primeiro de alvenaria do estádio de Minas Gerais. Grande momento quando construiu a sua sede social na rua Benjamin Constant. Então, o Tupi vive momentos de dificuldade, ressurge das cinzas e recupera. Às vezes, até quando tem administrações que são nefastas ao clube. O Tupi tem um destino de viver sempre se recuperando e sempre se preparando para o futuro. Eu queria perguntar para o senhor, para quem não sabe, o telespectador mais novo, Geraldo Magiella, tem mais de 80 anos de Tupi. O senhor fez parte, é parte dessa história do Tupi, viveu muitos anos. Eu queria perguntar para o senhor se fosse levantar um fato, um momento. Na sua opinião, qual seria esse momento? Quando eu tinha 5 anos, eu fui levado por um tio, meu tio Geraldo Silva, que tinha uma farmácia lá no Bonfim, farmácia Bonfim. Ele era um torcedor apaixonado do Tupi. E o meu tio Geraldo me levou para assistir com 5 anos a inauguração do Tupi. Para mim, aquele foi um grande momento. Porque foi o primeiro estádio de alvenaria construído no estado de Minas Gerais. Para mim, vivi aquele momento. Vivi um grande momento quando eu vi o Tupi ganhar algumas grandes partidas em Juiz de Fora, como ganhou do Botafogo, como ganhou do Flamengo, como ganhou do Fluminense. Aqueles eram grandes momentos emocionantes que eu vivi, que eu assisti. E assisti também momentos que me entristeceu muito. Quando eu era técnico do Olimpique, ganhamos do Tupi em Juiz de Fora e o Olimpique foi campeão em 1957. Eu fui campeão e fiquei triste porque conquistei o título. Já viu isso? O senhor tocou num assunto quando o senhor foi técnico do Olimpique. O senhor também foi durante muito tempo técnico do Tupi. Eu queria que o senhor passasse também para o nosso telespectador mais jovem um pouquinho, um resumo rápido da sua história como técnico do Tupi. Eu cheguei no Tupi em 1947 para dirigir o Juvenil. Foi uma história meio conturbada, mas eu acabei assumindo, porque o técnico da época acabou, não tinha ganho nenhum jogo, ficou com vergonha de enfrentar o último partido do Tupi-Nambás. E eu acabei assumindo e ganhamos do Tupi-Nambás. E fiquei no Tupi até 1950. Em 1950 eu saí, já estava no rádio, porque eu misturei rádio com televisão, com o Tupi, com o futebol. E voltei depois, em 1954, para ser auxiliar do Ayrton Moreira. Quem não sabe, o Ayrton Moreira era irmão do Zezé Moreira, que foi técnico do Fluminense, do Botafogo, e da Seleção Brasileira, campeã pan-americana de 1952. E irmão do Aimoré Moreira, que foi técnico da Seleção Brasileira, campeã do Mundo de 1962. E o Tupi, e com esse eu aprendi um pouco, aprendi bastante. Então eu vivi momentos assim, como treinador, de uma experiência muito grande com Ayrton Moreira. Com ele eu aprendi o trabalho de campo, o trabalho fora de campo, o rigor que tinha que ter com o atleta, a parcimônia que tinha que ter com o atleta, passar a mão, às vezes, na cabeça para fazer um carinho, ser duro no momento em que o atleta estava fugindo da linha daquela conduta que o atleta tem que ter. Com ele eu aprendi. Aprendi como é que trabalhava técnica e taticamente dentro do campo. Então foi esse meu momento como treinador. Ali eu surgi como treinador. Fui ser campeão pela primeira vez no Tupi, em 1956, quando ganhamos um torneio, que era chamado Torneio Municipal. Depois eu fui, tive um problema com o diretor, e fui demitido. Fui demitido e eu considerei injustiçado. E fui indicado pelo Ayrton Moreira, que era o irmão do Zezé, o Zezé era técnico nessa época do Fluminense, para se auxiliar dele no Fluminense. Eu ia fazer um estágio com ele lá. Depois de 15 dias, eu vim a Juiz de Fora. O Fluminense chegou no sábado com o Madureira, eu vim logo depois de Juiz de Fora. E aqui, na segunda-feira, eu fui na Liga de Futebol, o Olimpique estava procurando um treinador. O Olimpique Clube de Barbacena. Final de 1956. E eu fui para o Olimpique. O Zezé disse para mim, não vá. Lá você vai ser campeão, vai ser carregado no colo, vai ser desfilar em carro aberto, mas vai morrer lá. Aqui você tem chance de me substituir amanhã, de ser, inclusive, indicado por mim para um outro grande clube. E eu não quis ficar. Vim para o Olimpique. Quem foi para o lugar que eu estava ocupando no Fluminense, como auxiliar do Zezé Moreira, foi o Tele Santana, que depois foi técnico da seleção do mundo, do Brasil. Perdi a oportunidade. Fui campeão no Olimpique, em uma das maiores partidas que teve de futebol em Juiz de Fora. O Olimpique tinha um timaço, o Tupi também. Fiquei muito alegre pelo título, mas muito triste, porque o meu Tupi tinha sido derrotado e tinha perdido um título. É o grande dilema de quem trabalha com futebol, né? O coração e o trabalho. Conseguir fazer... Você tem que ser profissional. Tem que saber separar o profissional do torcedor. Eu fui profissional no Olimpique. Fui profissional no Olimpique. Naquele momento, o Tupi era meu adversário. E eu tinha que mostrar ao Tupi a injustiça que cometeram comigo. Mostrar o seu valor. Hein? Mostrar o seu valor. Mostrar o meu valor. E eu acabei vingando de mim mesmo. Esse foi um dos momentos... O momento que me entristeceu. Depois eu fui treinador do Olimpique mais vezes. Fui campeão de 57, fui campeão de 63, voltei para o Tupi, vinguei do Olimpique em 65. Em 65 começou o grande momento do Fantasma do Mineirão. Porque em 65 o Tupi tinha sido o último colocado no campeonato da cidade. Eu assumi o Tupi, fomos campeões do segundo turno. O Olimpique foi campeão do primeiro turno e eu fui ganhar do Olimpique. Aí eu me considerei totalmente vingado. Ganhamos em Barbacena de 3 a 2 e aqui de 4 a 0. E hoje, qual que é a importância do Tupi para o esporte em Juiz de Fora? Maior importância. Tupi é o maior ganhador de títulos local. Quando o campeonato era disputado só entre os clubes da cidade, que era Tupi, Tupi na base, esporte, Mineira de Eletricidade, Volante, Aze, Fé e Abduque de Caxias e outros mais. Se podia até citar São Cristóvão. Justiça e Fora teve um São Cristóvão disputando. O campo era na Rua 7 de Setembro. E o Tupi sempre foi o maior ganhador. Mais tarde, a sub-mineira Liga Mineira de Esportes Terrestres passou a ser Liga de Desportes de Juiz de Fora e passou a ter o poder de administrar o futebol profissional. Aqui era uma divisão especial de profissionais. A única no Brasil fora de capital. E aí foi disputar regionalmente. Juntou as cidades todas. O Barro, Eupodina, Cataguases, Muria S. Enfim, toda essa região. E o Tupi também é o maior ganhador desses títulos. E como surgiu o apelido Fantasma do Mineirão? E queria também que falasse se naquela época já existia a rivalidade entre Juiz de Fora e Belo Horizonte. A rivalidade sempre existiu e porque os belo-horizontinos não sabem por que Juiz de Fora tem um apreço maior para o Rio de Janeiro. ainda não existia capital mineira, ainda era ouro preto. Juiz de Fora era uma cozinha, copa cozinha da capital federal da república que era o Rio de Janeiro. Tudo que se tratava no Brasil tratava no Rio de Janeiro. A primeira estrada pavimentada foi a Estrada União Indústria, Rio e Juiz de Fora. o mar era no Rio de Janeiro como é até hoje. Então, Juiz de Fora se apegou culturalmente com o Rio de Janeiro. Por quê? A rádio que nós ouvíamos aqui com exceção da PRB3 que era a nossa rádio local que depois em 49 veio a rádio industrial. com exceção da PRB3 a rádio que se ouvia aqui era a rádio nacional do Rio de Janeiro. O jornal que chegava em Juiz de Fora era o jornal à noite, o radical, o jornal dos esportes, o correio da manhã ou o jornal. Então, você tinha notícias do Rio de Janeiro. Aí ele perguntou por que a rivalidade. Quando o Juiz de Fora, quando foi criada a capital da república, a capital do estado, eles queriam que nós já estivéssemos a mais atrelada à capital mineira, mas nós tínhamos já um aculturamento com o Rio de Janeiro. Proximidade até física, né? Juiz de Fora é mais próximo. Muito mais próximo. Que o Rio de Janeiro do que Belo Horizonte. Do que de Belo Horizonte. Então, eles reclamam que nós já torcíamos para os times do Rio. Aqui em Juiz de Fora vinha todo ano os clubes do Rio Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vaz, estavam constantemente aqui. A seleção carioca vinha constantemente aqui. Três vezes eu me recordo. Uma delas, a seleção carioca ganhou de 6 a 1. Duas outras, seguido com a presença da de Getúlio Vaz, que desfilou de carro aberto no campo do esporte, nós ganhamos 2 a 0. Dois gols do Dimas na primeira vez e um gol do Geraldine e do Paulo Garcia na segunda. Então, nós tínhamos um melhor relacionamento com o Rio de Janeiro. até hoje, eles gostam de nos... Ah, giz de fora, giz de fora. Não tem nada a ver. O famoso carioca do Brejo que eles falam. Às vezes, a gente costuma brincar dizendo, ó, quando eu estou... que eu quero escutar o grito do gol no Maracanã, eu vou lá para o Morro do Cristo. É interessante. Em relação ao Fantasma do Mineirão, como é que surgiu esse apelido? Partiu de um amistoso do que dizer aqui em Rio de Fora, né? É, o Fantasma do Mineirão surgiu... O Tupi, como eu disse aqui, o Tupi foi o último colocado do turno do campeonato de 65. Eu trabalhava nos Correios, já tinha sido técnico do Tupi antes e alguns diretores do Tupi foram me fazer um apelo para que eu assumisse o Tupi. seria o salvador da pátria. Naquela altura, qualquer um seria. E com muito custo, eu acabei aceitando e acabei perdendo meu emprego, eu trabalhava nos Correios. Custou caro para mim. E eu fui dirigir o Tupi e fomos campeões. Aliás, não foi campeão, vencedor do segundo turno. Quem ganha turno não é campeão. É vencedor. E fomos vencedor do segundo turno. E como o Olimpique havia ganho o primeiro turno, fomos jogar e decidir com o Olimpique. Ganhamos lá, como eu já comentei, 3 a 2 e ganhamos aqui de 4 a 0. Mas o Tupi precisava de fazer uma partida amistosa para angariar recursos, para dar uma gratificação aos jogadores. E o grande time do momento no Brasil era o Cruzeiro. que tinha ganho do Santos, um título brasileiro que tinha ganho do Santos na Vila Bel Niro. Era o grande time. E o Santos era o grande time do Brasil. E o Cruzeiro ganhou desse grande time lá em São Paulo. Veio o Santos e o Cruzeiro e o Juiz de Fora. O Tupi ganhou do Cruzeiro e o Juiz de Fora. Estava 3 a 0. Eu fiz uma poção de substituição para todo mundo jogar e acabamos ganhando só de 3 a 2. Certo. Já já então a gente vai voltar a falar sobre o Tupi. Aguarde, nos aguarde aí e daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o segundo bloco do meio esportivo. Agora a gente conta com a ilustre presença do presidente do Tupi Áureo Fortuna. Bom dia, muito obrigado pela presença. Nem tão ilustre assim. É uma honra estar aqui. Bom dia. Então aí, à disposição de vocês aí. Na verdade, nós encerramos o primeiro bloco falando sobre a vitória do Tupi sobre o Cruzeiro aqui em Juiz de Fora. Foi o início do Fantasma do Mineirão. Gostaria que o senhor continuasse falando como que agora prosseguiu essa boa fase do Tupi a partir do início desse Fantasma do Mineirão. Mas o Tupi acabou trazendo o Cruzeiro em Juiz de Fora pra arranjar dinheiro pra dar uma gratificação ao jogador. Sabe como é que gratificava o jogador antigamente? Acabava o jogo e o jogador saia com a bandeira correndo na torcida e o torcedor jogando dinheiro. Em vez de passar o boné passava a bandeira. Passava a bandeira. Pouca gente viu isso. Eu vi muito isso. A gente recorda com muita saudade disso. porque eu lembro dos diretores que faziam isso. O avô dele era um dos que andavam junto com a bandeira pra buscar dinheiro pra dar ao jogador. Além de muito que botava do bolso. O Tupi precisava de arranjar dinheiro pra jogar. Pra premiar o jogador. Trouxe o Cruzeiro. Ganhamos do Cruzeiro. Ninguém acreditava que ia ganhar. O Cruzeiro vem de campeão. Ganhou do Santos na Vila Belmiro. Metemos 3x0 e eles tiveram que correr pra fazer 3x2. O Atlético ficou com vergonha. É agora vão vingar o Cruzeiro. Ele queria muito mais vingar o Cruzeiro do que ganhar do Tupi. E nós acabamos aceitando contra a opinião de muita gente. Vamos jogar. Precisamos jogar. Vinha dinheiro mais pro Tupi. A gente deu uma chinelada lá. Todo mundo achava. Mas traz um dinheirinho. Não vai levar chinelada nenhuma. Vão trabalhar. Fomos pra Belo Horizonte. Chegamos em Belo Horizonte 2x1 no Atlético. Agora acabou. Não. O América também quer vingar. Também perdeu. Aí o América vai completar o aniversário e faz um torneio em que participa o Cruzeiro o Palmeiras de São Paulo o Tupi e o América. Botafogo do Rio. Nós vamos cruzar com o Cruzeiro de novo. Agora o Cruzeiro vai ter chance de provar que eles perderam aqui porque choveu. Só choveu do lado do Cruzeiro. Do nosso lado não choveu não. Desculpa também que estava jogando fora de casa. O jogo fizemos 1x0. Um jogo dramático. 1x0. Uma loucura. Uns 40 minutos. Eu já estava querendo que o Tupi se defendesse. O time com toda a garra com toda a vontade foi para cima e em cima da hora metemos o segundo gol. O Mauro fez o segundo gol ganhamos 2x1 de novo. E agora? Foi chuva? Foi o quê? E acabamos. Aí termina o jogo o Oswaldo Faria que era comentarista da Rádio Itatia me chamou e perguntou Geraldo que time é esse? Isso é um fantasma nunca apareceu isso no Mineirão. Aí ficou no outro dia estava fantasma e fantasma e ficou o fantasma do Mineirão e ficou uma marca, não é, Aurinho? Uma marca? Uma marca até hoje. Quando você quer falar de um grande time que o Tupi teve que não foi o único grande time que o Tupi teve. Esse time que foi campeão brasileiro agora foi um grande time. Esse time que foi campeão do interior de Minas Gerais também foi um grande time. e vamos fazer um outro grande time agora porque o destino do Tupi é sempre representar muito bem Juiz de Fora apesar de Juiz de Fora não apoiar muito o Tupi. A nossa indústria, nosso comércio ajuda muito pouco. Muito pouco. Quem que ajuda o Tupi? Uns poucos, Aurinho. Não é, Aurinho? Poucos. Se você me permitir, Magela, você vê que o nosso patrocinador Master é a MRS Antiga Rede Ferroviária. É uma empresa que foi privatizada e ele ajuda muito. E se nós fizermos uma análise o que a MRS vende ou o que ela faz aqui para atrair aquele consumidor a simpatia. Quer dizer, é um apoio muito importante, significativo, mas ele é mais institucional. Quer dizer, é uma parceria que temos e é um único, Magela, que o Tupi pode dizer que recebe dinheiro. E quando a gente fala dinheiro você tem que ver porque hoje o futebol profissionalizou. Caríssimo. Realmente, vamos dizer, cata-cata de dinheiro de bandeira onde os torcedores ajudavam muito. Então, precisamos, porque o jogador hoje profissionalizou e precisa receber. Ele tem sua família ali, adota aquilo como profissão. Uma profissão que se você fizer uma análise ela é curta sim. Mas se a gente fizer um paralelo, hoje quando a gente começa a estudar a gente leva até os 23, 24 anos para se graduar em um determinado curso. Aí você vai para a especialização, a luta, o trabalho. Então, você hoje, quando diz que um jogador aos 30 está acabando a carreira dele, nós profissionais que estudamos alguma coisa, profissionais, a gente começa praticamente a nossa vida aos 30 anos. Porque você tem um processo de maturação, você tem uma série de coisas. Então, o futebol profissionalizou e você só paga salário, impostos, encargos, toda uma logística por trás disso, que é lavanderia, roupa, alimentação, vigia, tudo que depende Uma estrutura caríssima. É caríssima. É muito caro, mas é uma causa em comum. Isso que é importante destacar, o que o senhor Magela falou, o senhor Geraldo, coloca muito bem. Ele conhece isso ali. os diretores que o Tupi tem, as diretorias que foram formadas com aquelas ressalvas de 15 anos de puro desastre, quase acaba com o Tupi. Esta é uma realidade. Então, é um trabalho voluntário, mas para uma causa em comum, porque a sociedade, o povo gosta do futebol. E não temos, veja bem, na nossa gestão, que foi uma mudança radical que o Tupi teve, isso eu falo sem falsa modéstia nenhuma, nós, o senhor Geraldo, poucas pessoas que estão lá dedicam isso de forma voluntária. Ninguém ali é candidato a nada, ninguém é filiado à partida. É, ninguém é filiado. Não há uma trocação sem um trabalho. Tem nenhum interesse político. Nenhum, nenhum. Então, e o Tupi é muito utilizado nisso, não é, senhor Magela? Muito. E realmente não temos apoio nenhum. Eu cito alguns exemplos. hoje mesmo, nós temos aí eventos sociais, eventos sociais que é festa. Eu fico impressionado de ver como é que consegue agregar patrocínio. Eu abro o jornal, vejo lá, nós temos um almoço, uma feijoada, vai vir lá a quantidade de patrocinador para... Uma vez por ano. Uma vez por ano. E quando a gente bate as portas desses patrocinadores, buscando assim, vê se vocês unem cinco, paga um jogador, vê se o outro... Você começa a sobrar recursos para melhorar o nível do time. Nosso time é voluntarioso, são pessoas identificadas, mas você tem o seu trabalho de recursos humanos, aquele que realmente quer ser atleta, não é, senhor Geraldo? A gente consegue detectar a erra. Você tem um grupo aí de 25 atletas, você pode até errar, mas não é um erro deliberado. É as condições de um time simples, mas muito aguerrido e que o resultado deu certo, não é, senhor Geraldo? Você vê. Deu certo e... Sabe quantas pessoas de 80 eleitos para o Conselho Liberativo comparecem nas reuniões? Quanto? Não chega a 30. E é mesmo do Conselho. vai tratar assunto importante do Conselho. Eu não quero discutir se ele tem ou não motivo, mas não tem, não passa de 30. E essa falta de patrocínio que você falou, a falta de incentivo, quase fez com que a equipe não participasse da Série D e quem sabe aí não conseguiria nem o título mais importante do Tupi, título nacional. isso é um fato curioso. Nós não, pela primeira vez, nós não conseguimos classificar em campo, mas ficamos na fila. E no último dia, o América desistir ao Flotone desiste. Esse esse zoom, zoom, zoom já vindo. Ó, vamos ficar preparados que nós vamos, a gente está crescendo e tal, nós vamos entrar no lugar dele. Conseguimos entrar sem ter o planejamento necessário, porque se o América de Tupi Flotone fosse disputar, nós teríamos que encerrar naquele período segundo semestre de futebol, porque o patrocinador ele não paga para o clube, ele quer ver a marca dele ligada a uma boa imagem, né, e quer ver bem positiva, e isso Tupi tem dado, tem dado mostras e interessante. O retorno tem sido grande. Exatamente, então, nós decidimos contra, inclusive, que tinha um caminho para favorecer o Beraba, essa é a história. Um deputado federal foi lá, um cara de gente, montaram uma tabela onde o Tupi foi jogado para disputar o só no centro-oeste. Aquilo foi uma loucura, mas conseguimos... Ficou muito mais caro. Muito mais caro, mas o Tupi, ele tem amigos, ele tem amigos, entendeu, ele tem amigos. Então, desses amigos, amigos nossos, o senhor Magela, ele tem contato, por exemplo, com o dono da CJ, eu pago a passagem desse jogo, um outro, então, existe essa simpatia que eles não querem que divulgue nem a marca e tudo, mas, eu penso que valeu a pena, valeu a decisão, sofremos muito, sempre passando uma mensagem positiva, de otimismo, nós nunca fomos, né, senhor Magelo, é para o debate falar, não tem dinheiro, não, a gente fez uma opção de sempre passar a mensagem positiva, otimismo. Se arrumou. Como você analisa, então, essa fase do Tupi, esse momento atual do Tupi? Eu analiso, olha, para quem conhece o Tupi, o senhor Magela, como um momento extremamente fantástico de sucesso, de positividade, de uma marca que é a mais conhecida mesmo, ela consolidou, né, em Minas Gerais, Brasil, porque nós temos reuniões com a CBF e outros presidentes, você vê o respeito que equipes muito maiores de capital nutrem pelo Tupi. Então, a responsabilidade é muito interessante porque a gente trabalha sem interesse nenhum, trabalho voluntário e de proporcionar um futebol que é, eu repito, uma causa em comum para a sociedade. O Tupi conseguiu mostrar também, tanto no Campeonato Brasileiro da Série D, quanto no Campeonato Mineiro desse ano, que pode, com um time modesto, mas um time unido, vencer equipes como Santa Cruz lá no Arruda. Mas precisa de dinheiro. Com conversa pedra não faz tíbol. Tem que arranjar de um jogador tá caro hoje. É um time simples porque ele é emergente, é crescente. Eu penso que se o Tupi conseguir chegar à Série B, muita coisa muda e aí sim o Tupi vai ter condições de crescer. Sempre com um time simples de contratações de pessoas que querem realmente se dedicar ao futebol, aqueles profissionais que levam realmente o nome do Tupi que tá sempre ouvido entre a comissão técnica, e os atletas. Certo. Se o Tupi conseguir 200 ou 250 mil reais por mês pra fazer um time de futebol, nós vamos ser campeão mineiro. Certo. Olha só. Com muito menos, a gente chega quase. Né, Aurém? Sempre. Sempre. Chegou agora, então, o momento do nosso quiz. A nossa diretora vai mostrar uma foto de um personagem que marcou a história no Tupi nesses 100 anos. Vou dar duas dicas pra vocês. Ele foi jogador do Tupi dos anos 60 e foi considerado o maior ídolo do time que ficou conhecido como fantasma do Mineirão. Agora ficou fácil, né? Daqui a pouco a gente volta com a resposta. Fica aí com a gente. Voltamos, então, com o terceiro bloco e último bloco do nosso programa meio esportivo. em relação ao quiz, né? A pergunta que foi questionada aí no último bloco, a resposta seria o Toledinho, né? Ele que foi um marco também, marcou a história naquela, naquele fantasma do Mineirão. Auro, a pergunta agora é a seguinte. O Tupi, a gente sabe, né? Ele contratou vários reforços pro Campeonato Brasileiro. Como que o clube chegou a esses nomes? O que que o senhor pode adiantar pra gente? Tem mais algum reforço ou parou por aí mesmo? Olha, tudo está ligado a necessidade e possibilidade. É esse o binômio. Nós já temos uma base. O segredo do Tupi foi de manter a espinha dorsal. Então, alguns atletas que já se identificam com o time, com a camisa, com a torcida. Mas futebol é dinâmico. Você precisa reforçar. E a comissão técnica viu a necessidade de trocar algumas peças, vamos dizer assim, e tivemos aí, então, quatro contratações. Mas ainda há uma carência, segundo a comissão técnica, de três atletas para as posições de alas, que são os laterais, e mais um atacante. O mercado não está fácil. Como a Série A, Série B e A C começam agora, a gente acredita que os times estão prontos. Então, vai ter uma entre safra de jogadores que nós vamos ter oportunidade dentro do orçamento do Tupi contratar essas pessoas no decorrer do campeonato. Tupi, ele vai até estrear no dia 26, na Série C. Vai ser realmente o dia que ele comemora o centenário, né? Será o evento. Vai ter alguma ação para esse dia tão especial? Vamos. É festa, a gente começa pela sede com culto, a gente vai ter um desfile dos departamentos do clube que vão desfilar, vamos ter lá uma pequena palestra lá na sede. a partir do meio-dia, meio-dia e meio, é no estádio, vão ter um jogo preliminar e logo depois o jogo. Dentro das ações, paraquedismo, algumas ações, algumas coisas assim. Vamos fazer dessa estreia realmente o aniversário do Tupi e que venha, né? A vitória para começar mesmo com o pé direito. Agora, o grupo que o Tupi pegou na Série C é um grupo bastante complicado, né? Com equipes como Brasiliense, Vila Nova, Chapecoense. Como, na sua opinião, como torcedor também, o que o Tupi tem que fazer para conseguir o acesso à Série B nesse grupo tão complicado que é esse grupo B do Tupi? É da tradição, nosso time também é bom, eles estão respeitando tudo. É o dever de casa. Esse é fundamental. Ganhar em casa? Ganhar em casa. Você conquistar vitórias aqui, acidente, só corta, talvez uma derrota, um empate. Aí você tem que recuperar com o jogo. Mas o maior seria estar em ser bem sucedido. obter as vitórias aqui, a gente dá um passo enorme para conquistar esse acesso. Técnico Moacir Júnior que até hoje não perdeu aqui no estádio municipal no comando do Tupi. Eu vou voltar um pouquinho atrás, a contratação do técnico Alexandre Arceli. Foi muito conturbada, foi muito questionada. Foi uma decisão equivocada da diretoria do Tupi em contratar o Alexandre. Me parece até que dividiu o grupo naqueles três primeiros jogos contra Caldense e Nacional e Cruzeiro? Veja bem, nós saímos de um campeonato onde fomos os campeões. E o Drubis, que foi um excelente diretor aqui, ele saiu e teve uma proposta melhor, todo mundo sabe disso, foi para o Volta Redonda. e indicou o Alexandre Grasselli. Ninguém conhecia o Alexandre. Aí temos muita confiança no Leonardo Kondek, que foi um técnico que ficou bastante tempo. Também recomendou o Alexandre. Quando nós estávamos numa festa do Sport TV em São Paulo, o Ney Franco, dispensa comentário, técnico da seleção, um estudante, me pegou pelo braço, estou sabendo se estão contratando. É o perfil de vocês, vocês gostam de sair, é uma de boleiro, estudiou. Com essas indicações, vamos contratar o Alexandre Grasselli. Ele aceitou a proposta e contratamos o Alexandre Grasselli. Futebol tem uma coisa curiosa, comentar o jogo, o gol, o lance, ou alguma contratação, depois do jogo, é muito fácil. Então é muito fácil. Se tivesse chutado daquele jeito, se o juiz tivesse dado aquele pênalti, se não desse, o se não joga. Então, a análise, a avaliação disso, mas foi, eu não trato como equivocada, porque houve uma recomendação muito importante, ele não foi bem sucedido aqui, não houve divisão de grupo, o que houve foram os métodos que ele estava impondo, alguns não estavam se adaptando àquilo. Então, e com duas derrotas, o grupo insatisfeito, isso promove o quê? é uma iniciativa da diretoria de ter um choque radical, que culmina, às vezes, com a substituição de um treinador. Mas isso não tira o que sabemos desse Alexandre Graceto. É um técnico estudioso, trabalhador, e que não deu certo aqui. Foi uma aposta, a gente pode colocar dessa forma, uma tentativa de inovação. Não todos os tempos têm que ser aposta. Futebol é uma aposta, é impressionante. Vamos apostar nesse técnico, vamos apostar nesse goleiro, vamos apostar nesse jogador. É, justamente como você colocou. Poderia ter sido melhor, e poderia também... Não deu certo. Mas do Drummond, que também não tinha sido vitorioso em lugar nenhum, ainda não. É, faz parte do futebol. Ele foi esse campeão aqui no Tupi. Aqui no Tupi. E estava, praticamente, há uns 15 anos, afastado do campo. Só na área acadêmica. Ele é professor na Universidade de Futebol, que é na CBF, tem livros, e mostrou com um time simples que é possível chegar lá. Com relação aos jogadores, por exemplo, Ademilson, ídolo da torcida, gostaria que você falasse um pouco sobre eles, que tem uma identificação já muito grande com o Tupi. Ademilson, numa entrevista o outro dia, declarou realmente que gostaria de terminar a carreira do Tupi, porque conquistou o título mais importante da carreira dele aqui. Então, gostaria que você falasse um pouco desse carinho mesmo que os jogadores têm com o time. Tem. O Tupi tem isso, o Sr. Geraldo explicou. todo mundo gosta de estar aqui no Tupi. Isso passa até pela própria torcida que apoia. Para você ter uma ideia, quando a gente joga com qualquer time, equipe, atlético, é o único que encontra mesmo torcedor do adversário, do Tupi. Então, quando vai jogar, é um exemplo, vai jogar Cruzeiro e não sei quem lá em Uberlândia. Lá, o torcedor é do Cruzeiro. Entendeu? Vai lá em Democrata, tem mais torcedor do Atlético ou do Cruzeiro do que do... Aqui não, aqui eles encontram verdadeiros. Maioria do Tupi. Maioria do Tupi. Gato pingado nos tipos de galo. É um clube independente, aqui dentro, eu diria, ele canta de galo mesmo, galo carijó. Então, isso o jogador gosta, porque o futebol é para a plateia, né? E o Ademilson é muito sério, um atleta exemplar, mas não podemos esquecer de outros que estão aqui e estão levando essa história. A gente começa pelo goleiro também muito bom, pelo próprio Henrique. Grande jogador e um grande jogador. O Adeladeira, quer dizer, são jogadores que encaixaram perfeitamente na filosofia simples do Tupi e que vem dando certo. Criou uma identidade com o clube, veste a camisa. E eles sabem que o Tupi é um instrumento de sucesso para eles. Eles, estando bem aqui, o Tupi que tem, sim, sempre teve uma boa visibilidade, aumentou mais ainda, uma boa vitrine. Uma boa vitrine. Então, quando o produto é bom, os outros times que estão olhando para aquela vitrine venham e contratem e é o sucesso para o atleta. Nós ficamos muito felizes com isso, quando um jogador, quando o Tupi pode contribuir para uma melhor. A prova disso é que alguns jogadores como o Michel Cure, o Ademilson e o próprio Alain recusaram propostas de equipes da segunda divisão para apostar nessa ideia que o Tupi vai conseguir o acesso também à série B do Atlético Brasileiro. Aconteceu, sim. Aconteceu. Isso só aumenta a nossa responsabilidade e é muito bom. Falando em responsabilidade, então, qual que é a mensagem que o senhor deixa para esses torcedores do Tupi fanáticos nesse ano de centenário? A mensagem que a gente vê é que ele continue apoiando o clube, que ele pode confiar que tem uma direção, que tem uma direção, que tem uma gestão séria, responsável, que também torce para que tudo dê certo. Essa é a mensagem de comemorar e principalmente ninguém desanimar. Nós nunca podemos acabar com a animação. Pedir a eles que façam renascer o Tupi para que ele dure, com certeza, mais cem anos. Com relação à arbitragem, eu não sei se na época do senhor já existia esse favorecimento. Já fui roubado muito tempo, muitas vezes. Então já existia. O Tupi foi roubado. Justamente. É muito difícil um time do interior. É muito difícil a federação deixar um time do interior ganhar. O Tupi tem mais time, mas não consegue vencer. Até um exemplo no Campeonato Brasileiro da Série C em 2003, um auxiliar de Belo Horizonte invalidou um gol do Tupi contra o Berantino que poderia dar classificação ao Tupi. Em 89, lá em Belo Horizonte, o Teófilo sofreu um pênalti, o mais escandaloso pênalti que já aconteceu no futebol. Aos 44 minutos contra o Cruzeiro, o juiz virou as costas e acabou o jogo. Para não dar o pênalti, porque o Tupi ia para a final contra o Atlético. Esse é que é o grande adversário do Tupi. Mas, enfim, você tem que conviver com o que perdura e que permanece, porque enquanto não acreditarem que Minas Gerais vai ter um futebol grande, quando permitirem que o interior também cresça, o futebol de Minas não vai ficar nisso que está aí. infelizmente o nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer a presença do Áureo Fortuna, do Sr. Geraldo, dos nossos comentaristas e é isso. A gente terminou mais o nosso programa meio esportivo, mas a gente se vê na próxima semana. Até lá. Muito obrigada. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.